Oi Aquarianos, vamos lá pra leitura de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, Vênus e Júpiter. Nosso signo de Aquário, meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui. Eu já vou começar a tiragem, então não saia daí, tá gente? Vou usar o espírito dos animais e depois eu vou pro tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá? Carta do Elefante. Nem sempre a tiragem é pra você, tá Aquário? Vai ter semana que não vai ser pra você, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, ascendente, Vênus e Júpiter. Ascendente, lua, Vênus e Júpiter, que não é só o solar que tem formação pra você não, tá gente? Veja as outras tiragens também, independente do que sair aqui. Tigre. Tá perdendo um monte de tiragem, um monte de formação. Ah, não sei como fazer o mapa astral, o link tá aqui na descrição do vídeo. Quando acabar o vídeo, vocês pegam o link que tá na descrição, faz o mapa astral de vocês. Carta da Arraia com a carta do Unicórnio. Carta da Arraia com a carta do Vagalume. Tem vontade de comer um doce. Com um doce aqui. Vem. Engraçado. Com a carta da Fênix, um fundo do baralho. A carta do Cordeiro, Escorpião. Deixa eu analisar aqui. Esse aqui pode simbolizar algum evento que foi repentino. A carta fala de inocência. Ai, tô meio confusa ainda, peraí. Me fala desse Vagalume aqui, por favor. Vai acontecer algum evento. E vai transformar alguma situação aí. Carta do povo. Ah, eu acho que eu entendi. Vai ter algum evento aí, Aquário? Que vai ser crucial pra você tomar uma decisão na tua vida. Isso que eu tô sentindo aqui. E é uma decisão, assim... Que vai te trazer muitas bênçãos. Vai ser muito bom pra você. A carta do sapo fala de limpeza. Aqui, essa carta tem energia de torre, tá? Intervenção divina. Alguma situação aí. Vai ser do nada. Essa carta do Cordeiro que eu fiquei meio assim. É como se você não tivesse... Antes desse evento, que vai acontecer pra cada um de vocês, vai ser diferente. Você não tivesse capacidade de fazer essa escolha. É como se você não tivesse vivendo a situação que você quer de uma forma clara. Você não tava entendendo. Vai acontecer algum evento que vai ficar muito claro que aquilo ali é pra você mesmo. Carta do Nicol também fala de intuição. Mas a carta do Nicol também fala de uma pessoa rara. Uma pessoa... Não sei se tem a ver com alguém. Essa carta aqui do povo, com a carta do vagaluno, tá simbolizando que essa situação era pra você mesmo. Ninguém ia conseguir tirar de você, não. Era uma coisa que já era pra você. Mas tinha um impedimento de você não pegar essa situação. Vai acontecer alguma coisa, fica... Aí sim você vai conseguir pegar essa situação. Vai ter uma transformação numa situação aqui. Eu vou fingir que se faz transformação. Entendeu? Aí pra cada um de vocês vai ser diferente. Pode ser coisa de trabalho, de romance, de amizade, de família. Eu vou tirar o Sufi Wism. Vamos ver o que a gente vai falar aqui. Vai estar muito óbvio. É uma coisa assim que vai ser muito boa pra você. Muito boa. Vai ser uma virada de medo assim na tua vida. Que você vai amar essa situação. Tinha algum impedimento que eu não sei. Não sei se você não tava vendo de uma forma clara. Retorno para a alegria. Nós estamos aqui para experienciar a alegria. É uma situação que vai te trazer alegria pra tua vida. Que vai amar. Falei pra vocês que você ia amar. Ai, não sei o que dizer isso aqui não. Ihhh... Ah, gente. Eu vou traduzir na frente de vocês aqui. Eu não vou parar o vídeo, não. Tá? Aí pode ser uma pessoa... Porque tem aqui, gente. Eu enquanto vou traduzindo. A carta do Tigre tem energia de rainha de paus. Rainha de paus é rainha da ação, né? É... Lande... Pronto, já traduzi. Lamento... A saudade é o portal para a totalidade. A saudade é o portal para a totalidade. Aqui pode ser uma pessoa, gente. Eu queria se conectar com alguém aí. Até romance. Você tinha saudade dessa pessoa. Por algum motivo você não conseguir. Vai acontecer algum evento que você vai conseguir. O imperador fala de você ter as rédeas da sua própria vida. Aqui tinha um impedimento de você não pegar essa situação. Realmente você não podia. Você não tinha clareza sobre... Estou sentindo que você não podia mesmo pegar. Porque quando sai o imperador, gente, dá muita energia de ter o poder voltando para as suas mãos. Você passa a ter o poder da situação nas suas mãos. Você não tinha isso ainda antes. O Papa fala de comprometimento, fala de casamento, fala de contratos. Pode ser uma coisa de trabalho mesmo. A lua fala de uma confusão. Tem alguma situação que não estava clara para você. Não estava clara. Você não estava vendo com clareza. Você não achava que era daquele jeito. Aí você vai ver que realmente é para você. Tem alguma coisa oculta. Existe alguma coisa oculta. Ah, o mago agora sim você vai poder materializar essa situação aí. Quatro de copo. É uma coisa que você queria muito, Aquário. Você queria muito. O mais que você estivesse incapaz de conseguir isso, você queria muito. O Papa. Nove de Oro fala de independência. O que mais? Agora você tem o poder, né? Seis de Paus fala de vitória. Vai conseguir vitória nessa situação. Oito de Paus fala de vitória. Essa coisa que vai acontecer, que vai ser assim, que vai trazer essa situação para as suas mãos, vai ser uma coisa repentina. Esse evento que vai trazer o poder de volta às suas mãos de novo, vai ser repentino. Do nada. Muito forte a energia de torre. Como é que eu estou tentando dar um exemplo para você? Para vocês aqui, mas não sei qual exemplo que é. Vou tentar lembrar aqui algum exemplo. Vem de alguma comunicação da internet? Não sei. Não estava claro para você antes. Ó, vem meio invertido, tá? O enfocado, vem invertido. Enfocado, invertido fala de você não estar vendo uma situação com clareza. Eu estou sentindo aqui que não foi porque você quis, não. Você não quis ver uma situação com clareza. Não deixaram você ver uma situação com clareza mesmo. Foi, estou sentindo que alguma pessoa te impossibilitou de você ver essa situação com clareza que você queria muito. Estou sentindo uma coisa de interferência externa. Vou dar um exemplo. Tem uma promoção que vem para o teu trabalho aí. Para ganhar mais, ter um carro melhor. Tem alguma pessoa, por exemplo, que estava perto de você que tentou, ficou tentando te convencer que nem era tão bom assim. Ah, nem é tão bom, você vai ganhar mais, mas você vai ficar trabalhando demais, não sei o que, não sei o que, só vai ter aborrecimento lá. E você começou a entender que realmente não valeria a pena, mas não é culpa tua, é porque te influenciaram errado. Depois você vai entender que aquela pessoa fez aquilo de maldade, que era assim, bom, é uma oportunidade boa, que você merece. Estou dando um exemplo. E vai acontecer algum evento que você vai ficar muito claro, de repente vai descobrir que essa pessoa estava mentindo. Dou um exemplo. Seis de cobre. Dou de espada, fala de negação, está vendo? O que que esse hierofante, hierofante não, o forcado estava invertido. Cinco de ouro, fala de baixa autoestima. Se fosse a questão de promoção do trabalho, por exemplo, pode ser aquela pessoa que ficou fazendo com você... Deixando a entender que você não era capaz de pegar aquele serviço. Essa carta fala de baixa autoestima. De repente uma pessoa que estava querendo atrapalhar uma conexão romântica tua, aquela pessoa não gosta de você, você vai se ferrar. De repente a pessoa gosta. Porque você foi abandonado por alguém. Três de ouro fala de um grupo de pessoas. Triangulação. Mais gente envolvida. Tá? Enforcado e invertido. Envolvimento com outras pessoas aqui. O julgamento. O julgamento é a hora da verdade. Tudo vai ficar muito claro aqui com essa torre que vai cair. Que você pode se pegar essa situação pra você. Você tem total capacidade. Vou dar um exemplo. De repente essa pessoa que estava tentando te convencer, te convencer, você não se inscrever nessa oportunidade de promoção. Ah, você não vai conseguir. Fiquei sabendo nos bastidores que você é uma pessoa que se inscrever. Ninguém vai querer te escolher. De repente, não. Tem gente até querendo já te escolher porque você merece aquele cargo. Entendeu? Alguém é uma interferência. Vai ficar muito clara. Você vai descobrir que você estava mentindo nos bastidores. A hora da verdade fala disso. Você descobriu a verdade. Tem um evento aqui. Uma fala de coisas ocultas. Acho que tinha coisa escondida aqui, Aquário. Tinha coisa escondida de você. Essa carta fala de você não ver, mas numa situação de forma clara. Uma informação escondida. Pagem de espadas. Mais uma carta aqui. A gente vai para a lua. É um sonho teu. Aqui é a carta da concorrência e competição. Aqui se for questão de trabalho, é uma pessoa que fez isso porque compete com você. É quem querendo te tirar do caminho. Deixando você confuso aqui. Está vendo? Lua. Aqui pode ser vários cenários. Trabalho, romance, família. Nove de espada com as de ouro. Você queria... Vamos dizer que seja um romance. Você queria oferecer amor para alguém, mas é um pedido de namoro mesmo. As de ouro é um pedido de namoro. Só que aí te convenceram que aquela pessoa não gostava de você. Que não estava nem aí para você. Só que era uma mentira. Aqui é um desespero de querer te pedir alguém em namoro e não poder fazer isso. A lua fala de coisas... As coisas não são como parecem ser. Reciprocidade. Alguém falou para você que essa pessoa não gostava de você, mas gosta. Estou dando um exemplo. Se for questão de trabalhar, você vai ganhar. O seis de ouro fala de equilíbrio financeiro. Você vai ganhar o suficiente, mas você vai trabalhar demais. Sabe? Não vai valer a pena. Porque é a pessoa que também queria a tua vaga. E ela sabe que você iria pegar. Confusão. Não sei o que fazer. Sete de copas. O que mais? A morte final... Nossa, você foi convencido que a situação não era para você mais. Que tinha morrido. Olha, não sei quem fez tua cabeça aí. Eu estou sentindo coisa de interferência externa. A morte fala de finalização. Mas você sentiu que a situação não era para você mesmo. Não era. Ai de espada é o as da verdade. O que mais é o que? É um sonho teu. Uma coisa que eu queria muito. Uma coisa que é destinada para você. Estou sentindo aqui. Olha, gente. Eu vou pegar de volta. Porque eu não sei se vem meio invertido ou não. Tá? Um rei de ouro ali. E para mim faz muita diferença. Então, eu vou pegar de novo. Ai, o diabo. Pagem de pausa. É um mensageiro. Com a carta do diabo. Ai, com a carta da lua. Pagem de espada. Ô, aquário. Aquário. Aqui é uma coisa de maldade aqui. Aprontaram aqui para você não pegar essa situação mesmo. Tá? De maldade. Lua com o diabo. Fala até de manipulação energética para mim. É preciso ir te botando um medo de você não pegar aquela situação. E para a espada é a carta da comunicação também. É. O mago. Aí vai acontecer algum evento. Muito forte a torre aqui. Dez de espada. Finalização de uma situação muito dolorosa. Era uma coisa que você queria muito. E não ter aquilo te dava dor. Três de pausa. É a hora de agir. Agora sim. Você vai poder agir. O que é mais? A força. Agora você vai poder soltar essa situação. Você estava controlando uma situação achando que não era para você. Não. Era para você mesmo. A estrela. A estrela fala de esperança, de ajuda do universo. Três de copos com rei de ouro. Vai ter muita comemoração aqui. Quando você conseguir essa situação, essa parceria romântica, esse projeto, sei lá, essa promoção. Vai ter comemoração aqui. Tem gente que torce por você. Quer dizer, copos com a fada de você comemorar, comemorar. E de ouro pode simulizar um empreendedor, né? Pode ser uma mulher, tá? Ah, e sete de espadas. A cada sabotagem. A cada sacanagem pelas costas. Tá vendo como tinha coisa escondida? Sacanagem pelas costas, nas suas costas. Mais um aqui. A torre invertida com a rainha de copas. Tem uma outra pessoa aqui. Algum de vocês é romance. Tem alguém que tava interferindo em uma conexão tua com alguém aí. E vai acontecer alguma coisa, algum evento aqui em torre. Eu falei pra vocês que vai ficar muito claro que essa pessoa gosta de você. Quer ficar com você também. Alguém tava fazendo você acreditar que essa pessoa não gostava mais de você. É mentira. E a torre invertida pode simulizar uma mega torre. Uma torre triplicada no valor dela. E aerofante, o louco, uma nova jornada na tua vida. Fala sobre isso aqui. Ah, como é que eu vou descobrir isso? Pode ser que de repente você vai conversar com a pessoa e descobrir que essa pessoa não gosta de você ainda. Eu não sei. Pra cada um de vocês vai ser diferente. Rainha de ouro com dois de pau. Vai pedir alguém em namoro aqui. Ó, o rei de ouro com a rainha de ouro. Tem uma parceria aqui. Aqui é pedido de namoro. Dez de copas. Completude emocional. Um relacionamento extremamente feliz. Com muito amor. Algum de vocês é romance. Eu vou tirar o Sacred Traveller. E... Eu também vou tirar o Anjo do Romance. Algum de vocês é romance, tá? Você vai descobrir que essa pessoa gosta de você sim. Alguém tava tentando te convencer que você não gostava de você. Que tava ficando com o outro. Outra. Que não vale isso tudo. Tô mentira. Tô mentira. Muito maldosa, tá? Que fez isso aí. Agora você vai poder realizar esse sonho. Porque é uma coisa que você queria muito. Você lembra que a gente começou com quatro de copas? Quatro de copas é de apatia emocional. Tá me faltando alguma coisa. Agora você vai poder realizar esse sonho. Pode ser até uma viagem. Entendeu? Uma viagem. Caminho estreito. Caminho estreito. Ande com delicadeza. Cata falta de pisar com cuidado. Essa cata aqui tá simbolizando. Cuidado com as pessoas que você lida. Pra você ter muito cuidado com as pessoas que você lida. Não se abre o seu coração logo de cara não, tá? Nem fique falando da tua vida pras pessoas. Águas limpantes. Purificação ativa. A força da vida vibrante. Uma coisa assim. Aqui fala de uma coisa meio... Não, limpeza. Limpeza. Primeira luz começando um novo ciclo. Mais um aqui. Solitude, em silêncio, a paz prevalece. Aqui, quando você conquistar essa situação aí, ó. A boquinha é fechada. Tá? Aqui também é uma aprendizada pra você também não ficar falando da tua vida pros outros não, tá? Respondendo o chamado, a hora é agora. Vamos lá, gente. Vamos pra romance aqui, pra algum de vocês a romance. Agora, assim, você vai poder realizar aquele sonho que você tanto queria. Aquele emprego, aquela viagem, aquela parceria. Algum de vocês é trabalho mesmo, tá? Finanças é trabalho aqui. Aquele projeto. Que tinha um impedimento de alguém aí. Pode amar sem medo. Agora pode amar sem medo. Abra seu coração para dar e receber maior energia de todas. Amando-se a si primeiro, respeitando a si mesmo, você se torna uma pessoa mais atrativa. Reconciliação, uma pessoa do seu passado está voltando pra sua vida. Separação. Um período de distanciamento entre você e sua parceria. Alegria. Desde que o seu espírito travesse o infantil que tem dentro de você, você se manifesta para encontrar um amor. Vai ter uma reconciliação aqui. Tá bom? Vai vir de algum evento que vai ficar muito claro o que aquela situação é pra você. Tá? Aqui, eu tô sentindo que essa situação é meio destinada. E tem mais gente envolvida aqui. Não sei se o universo tava testando essas pessoas. Tá bom? Deixa aí nos comentários a situação de vocês que já aconteceu. E semana que vem volta o Mastragem para Aquário. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.